Fala aí pessoal que eu acompanho o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Seguinte galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco difícil de não ter barulho, mas já adianto pra vocês, eu estou bem aqui na sangria da BR, onde se encontram vários carros aqui nesse sinal E barulho é o que não vai faltar, então já adianto mil desculpas pelo barulho que vai ter aqui hoje Mas o vídeo vai ser bem interessante galera Deixa eu só passar esse caminhoso aqui Nesse senhor aqui da bike também Enfim, estamos aqui na Sportcar Veículos, aqui de Parnaíba Para mostrar esse exemplar aqui de hoje galera, um Hyundai Velocity Eu demorei bastante pra encontrar um carro em bom estado, desse pra poder mostrar aqui em vídeo pra vocês E a sorte desse exemplar aí em questão é realmente a cor Não é muito comum assim de vocês verem um Velocity da cor vermelha né Tem alguns no Youtube e tudo Obrigado caminhão Tem alguns no Youtube já, mas ao vivo é bem legal de ver também Então, primeiramente se você é novo aqui no canal, é só a primeira vez aqui, se inscreva Seja muito bem-vindo, tentamos criar conteúdo todos os dias aqui E é isso aí, horário é por volta das 5, 6 horas Se tiver algum outro vídeo extra, pode ser um pouco depois Deixa eu só cobrir aqui a plaquinha dele que a gente tava descoberta Pois é galera, o Velocity veio aqui para o Brasil com uma certa polêmica devido ao seu motor né A Hyundai tinha prometido um motor 1.6 com 140 cavalos Mas no final das contas acabou vindo o mesmo conjunto do HB20 1.6 Mas ele não tira outros méritos do carro né, de ser um carro bonito Eu acho um carro muito churroso, bonito Esse motor 1.6 é bom Mas realmente quando se oferece mais potência você... Opa, pode passar quase, desculpa Quando se oferece mais potência no papel você acredita Mas é um motor com desempenho honesto Esse visual das três portas aqui também é bem legal Não sei se devido ao sol vai tá melhor pra vocês verem agora Mas aqui tá bem melhor pra mim E outro detalhe assim que não existe em Velocity de outra cor né Que seria uma prata e a preta São os detalhes em vermelho na roda Ela só vem nesse modelo aqui com a cor vermelha Já podemos ver aqui também o freio e o disco na traseira Esse carro tem uma propostazinha um pouco mais assim... Realmente esportivada Só que o motor não acompanha tanto quanto o visual Começando aqui na dianteira né Vamos... Faróis de duplo parábola Grádio com alguns detalhes em cromado Faróis de neblina Tem preto e piano também aqui na parte da frente Muita gente coloca toda essa parte em preto e piano Nessa que tá original Temos aqui algumas falsas saídas de ar aqui no capô Retrovisor e maçonetas geralmente são da cor do carro Mas o que está aqui na nossa frente tem maçoneta cromadinho Coluna A e B em preto e piano Bem legal Temos aqui o teto de vidro Essa partezinha aqui abre Essa parte que já faz parte Do pessoal do banco de trás Junto com a visão do Porta-mais E o visual fecha aqui na traseira Belos paralamas Deixa eu botar a água um pouco mais pra vocês Um belo contorno de paralama Faróis de estilo O pessoal diz que parece uma gota Uma folha Todo em LED Bem legal A saída de escapamento central aqui Detais em vai que piano também Esse carro realmente tinha tudo pra ter um motor Diferenciado na linha Mas Já que ele só veio com o motor 1.3 pra cá É bom que você saiba que ele não Vai ter um desempenho diferenciado Mas Que você vai ter muito estilo Pra andar na rua Vamos conhecer então por dentro Pra ver como é que é Né? Pra quem É Dá Nova De oração O velhócio tem Três portas também Porta do motorista aqui maior E a porta aqui do passageiro Da frente menor Pra poder acomodar a terceira porta Com a maçaneta embutida aqui Deixa eu tentar entrar Vou entrar aqui pelo passageiro Que tem um pouco mais de espaço pra nós Pronto Vai dar certo De um jeito Beleza Estamos aqui na interna do Veloster Temos aqui os instrumentos bem parecidos Com o que realmente tem na minha HB20 Tudo Por hoje também tem várias semelhanças Mas tem desenho diferenciado Acabamento da porta É plástico Mas tem couro aqui no meio Aqui o conjunto elétrico Aqui o conjunto elétrico Retrovisores distantes também são reguláveis por aqui Com rebatimento Marçaneta de verdade cromada Não é só aquele prateado Prateado nós temos em volta Temos um tweeter aqui Autofalante aqui O porta-objetos aqui Aqui nós temos botões para regulagem de luminosidade do painel E para desligar o barulho do sensor Faróis com acendimento automático Os limpadores não Controle da central multimídia aqui E do piloto automático aqui Trip, reset Atender e desligar chamadas Doante em couro Regulagem de altura Está disponível aqui para a gente Vamos lá Claro, o acabamento desse carro aqui Tem uma imitação de fibra de carbono Não sei se vai dar para Não é macio ao toque em nenhum lugar Mas Não desmerece nada É um visual Bem bacana Vamos ver se aqui é sentar multimídia Aqui para a gente dar uma olhada Pode ser que não liga Mas tudo bem É bem completo para a época Tem Toda a questão de Até SCD Ainda é compatível É um carro de 2013 Se não me engano Deixa eu conferir aqui 2012 Então está super compatível Com a tecnologia da época Provavelmente tem GPS também Integrado e tudo A condicionada aqui é digital Comandos bem Tranquilos O botão de ligar o carro aqui é bem no centro do painel Bem Legal Aqui temos tomador 12 volts E acendedor de cigarro Por que não? Entrada auxiliar Entrada auxiliar E USB Deu porta de objetos aqui Câmbio automático de 6 marchas Aqui nós vamos ter Ah, está aqui a chave do modelo Então a gente pode dar um Acho que ele deve estar Aqui Olha só Olha só Até A imagem que aparece ali É do Veloster vermelho também Eu quero ser para multimídia É, agora não sei se essa aqui tem o GPS integrado Mas Disco, parece que nós temos um disco aqui Está bem legal Esse aqui é a chave do modelo presencial Temos aqui um Porta de objetos Também pode ser um cinzeiro Só que está aqui com uma tampinha quebrada Um belo apoio de braço aqui Que não vale ser desse Bancos de couro Eles têm uma aba um pouco mais pronunciada Para segurar bem nas curvas O parabris realmente é bem próximo do 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 teto Tem bem Um pouco a área aqui Só para ter o básico aqui de Iluminação O parasol e tudo aqui Teto Solar bem grande Uma visão bacana E para Quem é alto aqui Na frente Nada reclamado Bora testar aí já já atrás Para poder ver como é que é Mas eu duvido que Na parte de trás Eu já vi o pessoal do canal O carro-chefe O pessoal, né O Lucas Acho que é o Lucas O professor Lucas Torres Um abraço para ele, aliás Fazer um vídeo que vindo aqui por trás E a cabeça dele já batia no teto Então eu acho que não vale a pena eu entrar aqui Mas eu já estou mostrando aqui para vocês como é que é Só cabe duas pessoas, né Aqui no meio É só Os porta-copos Não temos cinto de três pontos Para quem vai no meio Porque realmente é só duas pessoas aqui atrás A entrada é só pelo lado direito E aqui é a divisão do vidro traseiro Em duas partes Temos aqui essa partezinha protegendo, entre aspas, né A cabeça dos ocupantes de trás do sol Mas ela ainda passa bastante luz Aqui nós temos um ganchinho para roupa Nenhum PQP Vamos ver aqui Aqui, se não me engano, o microfone do Bluetooth Aqui para abrir e fechar o teto do celular As luzes Temos luzes aqui também no para-sol Por favor, desligue-se Enfim, nós Está aqui o painel acendendo aqui para vocês Bem legal Ok, desligado Vamos ver ali então, conferir como é que é, pelo menos A abertura da porta, né Daqui nós não vamos entrar O pegador de porta aqui é bem diferenciado também Opa O barceleta embutido aqui, né Em preto piano também, para esconder bem O mais indicado é abrir com a mão esquerda Mas aqui O acabamento da porta é bem parecido com o da porta da frente Roto-falante aqui Vídeo traseiro elétrico E aqui está Aqui na parte de trás do banco é um plástico bem rígido Então se você tiver que apertar suas pernas no banco Vai ser um pouco chato de encontrar a posição Porque ele não vai afundar para poder acomodar sua perna Mas está bem aqui o espaço Vamos dar uma conferida aqui então Porta-malas A abertura elétrica Câmerazinha de rebem aqui disponível E aqui está Se não me engano são 300 e poucos vídeos aqui 320 Um porta-malas bom Não tem nada Que acabamento está aparecendo É tudo coberto Iluminação bem aqui Temos ganchos Assim, tudo quanto é lugar Bem legal mesmo Está aqui o apoiozinho para você puxar a tampa Eu acho que esse aqui poderia ser considerado o sucessor Que não é da Chevrolet Mas o sucessor do Tigre Eu posso estar falando besteira Mas eu vou explicar o meu raciocínio O Tigre também tinha um motão 1.6 Igual do Corsa Não tinha muita diferença mecânica Mas o visual é completamente diferente de esportivo Eu acho que esse aqui poderia ser um sucessor De espírito Desse carro Hoje em dia, né? Mas é isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que você acha do Veloster Se inscreva aqui no canal Caso você tenha gostado do vídeo Deixa o seu like Valeu e falou, galera